E aí pessoal, hoje estou aqui com o Tobi aqui, dando um passeiozinho com ele aqui. E aí Tobi, bora passear aqui, bora. Vamos lá. Aí quem gostar de uma planta, ó, tá vendo? Bora por aqui, bora. Tobi, vamos por aqui, vem. Vem Tobi, anda. Bora por aqui. Bora, pra cá, pra cá. Aqui quando ele se solta, pessoal, é pura diversão aqui, ele fica muito feliz. Porque ele vai vir no quintal aqui de casa. Bora Tobi. Vem Tobi. Bora. Bora até ali Tobi, bora. Vem anda. Vamos até ali, vamos. Ele está se divertindo aí, só passeando aí. Bora, pra ali. Pra ali. Vamos. Vem Tobi. Bora. Bora Tobi, anda. Vem, anda. Vem macho, vem. Pra cá. Vem. Olha aqui. Olha pra cá. Ei Tobi. Tobi. Olha pra cá. Olha pra cá. Ei, rapaz. Olha aí. Vamos passear de novo? Bora. Bora. Vamos passear? Vamos. Bora lá pra cima agora. Vamos lá pra outra rua. Bora. Vai. Vamos. Vem, anda. Anda. Todo canto que é mijar. Todo canto que chega. É mijar. Ele está solto aqui na rua, pessoal. Vem, Tobi. Bora. Vamos. Bora, Tobi. Vem, anda. Bora. Bora, bora. Vem, Tobi. Anda. Bora. Vamos. Bora. Já vou indo pra frente aqui. Vou direto. Bora. Por aqui, ó. Vem, vem. Anda. Vem, Tobi. Parou. Parou aí, Tobi. Tobi. Parou, Tobi. Aqui, ó. Fica aqui na frente da casa, mano. Olha, pessoal. Aqui é a minha casa, ó. Onde eu moro. Entendeu? Em cima e embaixo aí. Um compartimento em cima. E aqui é a nossa frente da nossa casa aqui, ó. Entendeu? Olha só. Eu hoje aqui aproveitando a oportunidade aqui, passeando um pouquinho com o Tobi, que é o nosso amigo. E acompanha aí, gente. Vamos lá de novo. Bora. Hoje esse vídeo aqui, pessoal, é só acompanhando aqui o Tobi. Pra vocês verem aqui a alegria aqui, como é que ele fica. Interessante. Bora. Vem, anda. Anda. Vem, Tobi. Vem. Bora. bora macho, ei bora, bora, passa passa a frente, mano bora, vamos, bora bora, de novo olha pra cá, Tob Tob, aqui quando ele para no canto ele quer brincar com os outros cachorros quer assustar o gato vem, anda vem olha, Tob bora, e aí brincalhão vamos embora vamos embora, bora descer bora, vem, anda, vem comigo vamos embora estamos descendo agora pra casa botar ele lá pra dentro que agora ele já o sol já esquentou e ele já fez as necessidades dele né, Tob vem, anda, anda ele já fez as necessidades dele agora eu vou levar ele pra casa botar ele pra dentro vem, anda, por aqui, anda anda, anda pronto, Tob Tob olha pra cá anda ó, aqui, Tob é aqui, mas tua casa é mais na frente não é aí não vem chegou em casa chegou em casa pronto chegou em casa agora tá feliz vamos entrar olha, ele quer entrar pessoal esse aqui pessoal o pequeno vídeo de hoje aqui ó a gente passeou aqui com o Tob mostrando pra vocês né Tob aqui ó esse foi o vídeo de hoje apresentado pra vocês ok espero que vocês gostem curtam deixa o like pra gente aí deixa bastante like beleza o sol tá bastante quente valeu pessoal e até os próximos vídeos valeu, valeu ficam todos com Deus e um abraço a todos e um abraço